é pessoal e vai lá vem vim a roça hoje né a roça de feijão né lá temos um dia desse vamos vim aqui ver a roça de feijão né esse ano é o ano do milho do feijão é e é assim mesmo e vamos enfrentar essa jornada milho que foi e aí E aí sabia que o milho uma cova só é melhor Então uma cova de um bico, bom dia pessoal, então é isso daí ó, roçona de feijão, plantemos no mês de fevereiro né, dia de domingo né, nós plantemos, foi até filmado, estamos aqui mostrando né, como está o andamento, já tem fulô, como vocês estão vendo, graças a Deus né, esse ano é o ano do feijão, o ano do milho e graças a Deus né, esse ano, ano passado teve, mas não foi como esse ano, ano passado a chuva ficou, nem pegou muita água nos açudos, mas, esse ano já foi diferente né, esse ano, é, começou a chover em fevereiro, teve lugares que começou a chover cedo aqui, como mamoeiro, começou a chover cedo né, mas, por aqui mesmo, no mês de fevereiro, está aí, está o andamento aqui do roçado, é, eu acho bom colher feijão né, sabe colher plantor né, quem plantor vai colher, quem não plantor vai colher nada, então, vamos usar ele nessa zona, é aí ó, não é bonito, muito lindo, tá bom, não falou no céu, não viu o tempo, está assim o tempo hoje, Tem muitas roças que tem aqui, treco, 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 é, terra branca é mais fraca, é, eu vou acabar até aí no lado de barro, que é tudo, tudo na corra só. É, 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 é Não, aqui é um mato terrível. Não, aqui levou duas de manhã só. Aqui levou duas de manhã. Não, aqui levou duas de manhã só. 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 Não, aqui levou duas de manhã só.